A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá Maltinha, cá estamos nós E vocês estão todos trancados em casa e o Duarte anda passeando E porquê? Porque vocês não têm um Jeep da GNR como eu tenho Ha ha Ora bem Agora a sério, o Duarte não anda passeando O Duarte tem estado em casa Eu já não suporto estar em casa Mas a verdade é que tem que ser para o bem de todos nós, certo Maltinha? Oh Duarte então porquê que agora vais sair? Oh pá, eu tive que sair porque eu vou no instante à farmácia Olha o Toby O Toby Ora bem, o Toby, quem é? É um conhecido aqui do Duarte Ora bem, dizia eu Eu só saí de casa porque tenho mesmo que ir à farmácia Já estou em casa há quase 15 dias, não é? E nesses 15 dias saí apenas 2 vezes E essas 2 vezes foram apenas e só para ir ao supermercado Sem essas 2 vezes para ir ao supermercado e estou a sair hoje e estou a sair hoje para ir buscar a medicação que está a acabar Tirando isso eu pura e simplesmente não tenho que sair de casa e o que eu queria pedir era que vocês fizessem exatamente a mesma coisa Não saiam de casa Eu sei que não é fácil Principalmente para quem como eu vive num apartamento, não é? É muito difícil Mas estão farto de estar dentro do apartamento que realmente façam como eu Vim para baixo para a garagem Tenho estado a mexer no carro Vou inventando isto, vou inventando aquilo Tenho andado entretido Portanto vocês podem fazer o mesmo Mas não saiam de casa Ora bem, dizia eu Mantenham-se em casa Porque é assim Estas pessoas levam isto um pouco Na disputa Mas a verdade É que Portugal ainda não chegou lá Mas está à beira de chegar E está à beira de chegar A um número Que não é pelo número em si Mas é porque O nosso sistema de Sudo A semelhança do que se passou em Itália E um determinado número De infectados para a frente Pura e simplesmente Não tem capacidade De resposta E como não tem capacidade De resposta Vocês podem ser Um Desses que depois não vão ter direito A resposta Ah mas eu sou novo É indiferente Vocês Vocês quando chegam ao hospital O hospital tem Tudo o que é camas ocupadas Tudo o que são ventiladores ocupados Vocês pensam que eles vão retirar alguém Só porque vocês chegaram Nada disso Portanto a única solução É vocês não chegarem É lá e parar Certo maldinha? Portanto É difícil É Custa bastante Custa Mas vamos fazer o sacrifício E vamos chegar todos em casa Certo maldinha? E o Duarte embora esteja aqui no seu Jeep da GNR Vai só à farmácia E já vai direitinho para casa Ok maldinha? Pessoal grande abraço Fiquem bem Fui Tem apenas para deixar o poder Vamos para o Empire Hill Vá 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 Vá